As autoridades estimam que pelo menos 20% de todo o bioma do Pantanal já tenha sido incendiado em 2020. No Senado, a comissão criada especialmente para acompanhar as ações de combate às queimadas no bioma tem feito visitas aos locais mais atingidos e discutido propostas como o Estatuto do Pantanal. Nesse programa argumento a gente recebe aqui a senadora Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul. Senadora, muito obrigada por conversar conosco. A senhora participou dessas visitas, uma delas a Corumbá no Mato Grosso do Sul, seu estado, uma das regiões mais atingidas por focos. Logo depois da visita dos parlamentares e do ministro, o governo soltou uma portaria para que a Força Nacional de Segurança Pública pudesse atuar na localização. Já é o resultado de um trabalho da comissão? Sim, Ângela, obrigada pelo convite. Já é resultado do trabalho da comissão e eu poderia dizer que antes tarde do que nunca. É tarde, já vem tardio. Era fundamental que antes do início da seca no Pantanal nós tivéssemos efetivamente, em caráter permanente, uma brigada de incêndio, não só com apoio do Corpo de Bombeiros do governo do Estado, mas com apoio da Força Nacional, das Forças Armadas Brasileiras, com toda a infraestrutura para combater esse incêndio, não existia. Também é outro fruto dessa comissão. A ida do ministro Ricardo Salles, Ângela, pelo menos já resultou também em outro fruto. Além da Força Nacional de Segurança, que o ministro da Justiça caminhou para o estado de Mato Grosso e para o Pantanal, também o ministro Salles se comprometeu com o pedido nosso de ajudar com recursos para que possamos fazer uma brigada permanente de incêndios aqui no Pantanal. Por que eu disse tardio? Nós já estamos ardendo em chamas, nós já estamos com os nossos rios secos e hoje no lugar de água nós temos leitos de fogo? Não é de agora. Desde o final de junho, há mais de dois meses atrás, eu acionei o vice-presidente da República, ele foi muito gentil, mas disse que ele não tinha poder, porque eu queria incluir o Pantanal, o bioma Pantanal no Conselho Nacional da Amazônia Legal, mas ele não tinha esse poder, depende de uma portaria do presidente da República. Eu ainda não tirei essa ideia da cabeça. E depois o senador Wellington criou essa comissão temporária, então ela já está resultando bons frutos. Mas mais importante que o curativo, eu digo que agora nós estamos na fase do curativo, de curar a ferida, tirar animais, fazer toda a parte de cercamento para impedir que o fogo se alastre, as forças armadas nós temos que enaltecer, nós não seríamos nada sem a Marinha Aeronáutica lá no Pantanal neste momento, mas mais do que curativo, o objetivo principal da comissão temporária é aprovar não só a legislação mais moderna, mas uma carta objetiva do Senado Federal, assumir um compromisso e também exigir um compromisso do Executivo para que o ano que vem essa cena não se repita. Senadora, quando a senhora falar dessa carta de compromisso, a senhora está falando desse Estatuto do Pantanal que vem sendo discutido pelos parlamentares? O que é esse Estatuto? O Estatuto foi uma proposta do senador Wellington, que é o presidente da comissão, e o Estatuto pode tudo, quer dizer, dali pode surgir qualquer ideia. É uma fase embrionária ainda, mas na realidade a gente precisa deixar tranquila a população de Mato Grosso e Mato Grosso. O Estatuto não tem o poder de mudar o Código Florestal, não tem o poder de mudar a legislação estadual, que aliás a legislação de Mato Grosso é uma das mais avançadas nesse sentido e modernas. Ele vai estabelecer normas gerais, Ângela, principalmente para que a gente já possa trazer para o Estatuto alguma forma de estabelecer esse manejo do fogo das queimadas, e mais, estabelecer uma linha direta de financiamento internacional, nacional, público e privado, para que nós possamos proteger o bioma do Pantanal. O que vai sair do Estatuto nós não sabemos ainda, nós estamos em discussões, o relator vai apresentar as suas sugestões. Então nós temos o Estatuto, que é uma coisa, e teremos também as considerações e conclusões finais da comissão que irão a voto pelo Senado para que seja a carta resposta do Senado Federal ao Pantanal, a esse bioma que hoje é o patrimônio natural da humanidade. E essa proposta da criação de uma brigada permanente para combater os incêndios na região, uma proposta que a senhora tem apresentado e defendido, entra no bojo dessa votação? Entra no bojo também. Ou isso não precisa do Congresso? Não entra no bojo também, mas nós esperamos que nem precisemos aprovar isso, porque o governo federal já anunciou, através do ministro, que vai disponibilizar recursos para que nós possamos construir ainda esse ano, com recursos, inclusive, para capacitação, não só do homem pantaneiro, mas também uma parceria com a Segurança Pública aqui, Corpo de Bombeiros, Segurança Nacional, Defesa Civil, enfim, e as próprias Forças Armadas. Senadora, eu queria falar de uma outra proposta, a senhora apresentou à comissão, pedindo, requerendo ao IBAMA, maior transparência, uma carta das multas que foram dadas na região. Qual é a suspeita da senhora? Por que agora olhar para essas multas? Bom, essa pergunta é muito boa, Ângela, porque, assim, como que nós, Mato Grossenses, o homem pantaneiro, o agronegócio, vê o IBAMA? Particularmente, acho que o IBAMA, muitas vezes, procura pelo em ovo, quando lida com o setor produtivo, com quem realmente produz, com a agroindústria, e o agricultor, o pecuarista, que tem compromisso, não só com a legislação do homem, mas também com a lei da natureza, porque sabe que, se não cuidar da terra, o ano que vem, ele não tem produtividade, consequentemente, ele não tem lucro. Então, quem tem mais interesse em preservar a terra, em cuidar dos mananciais, das florestas, das unidades de conservação, da reserva legal, é o próprio proprietário da terra, é o próprio homem do campo, é o trabalhador rural. E, muitas vezes, ele é mal compreendido pelo IBAMA, que busca, literalmente, pelo em ovo. Então, a sensação que eu tenho é que está se olhando para o lado errado. O IBAMA está mirando os, entre aspas, culpados errados. É importante dizer, e isso precisa ser deixado claro, eu concordo com o governo federal, quando ele diz que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. É verdade isso. Nós temos uma das maiores reservas ambientais, florestais do mundo, mas o que falta, por parte do governo federal, dizer, é que, infelizmente, 0,1% ou 1% de grilheiros, invasores de terra, de áreas públicas, de pessoas que queimam na Amazônia para depois passar o trator e cercar aquilo como seu, quando, na realidade, aquilo não é seu, isso é apropriação indébita, isso é crime, crime ambiental. Então, essas pessoas, isso que falta do governo federal, precisam ser punidas com rigor da lei, porque se ele fala isso para o mundo, ele dá a resposta que o mundo quer ouvir. A soberania é nossa, é nacional, a Amazônia, antes de ser do mundo, é do Brasil, o Pantanal, antes de ser do mundo, é do Brasil, do homem pantaneiro e da mulher pantaneira. Agora, aqueles pouquíssimos que queimam essas florestas, que destroem a floresta, não só queimam a natureza, eles queimam a honra deles do homem do campo e do agronegócio. Então, não são discursos que confrontam. As multas do Ibama, o que nós queremos ver é, está mirando, eles estão mirando para o lado errado, quer dizer, está buscando pelo ovo e deixando passar uma manada de elefantes, ou seja, é uma turma da indústria do desmatamento, de grilheiros que são realmente criminosos e como tais precisam ser tratados. Esse foi o principal objetivo do meu requerimento. Ou seja, a sua expectativa, senadora, é encontrar essa relação pelo menos alguns daqueles grilheiros ou daquelas irregularidades responsáveis em parte por esses incêndios. É isso? É, nós precisamos saber o seguinte, quantas multas foram dadas nos últimos cinco anos? Está diminuindo ou aumentando? Decréscimo ou acréscimo de multas? E não é número que importa se é mais ou menos. Essas multas têm qualidade, ou seja, quantas elas têm êxito? Quantas são infundadas? Então, se elas são maioria infundadas, o Ibama não está exagerando de um lado e está deixando passar, repito, a boiada de outro lado, é preciso entender essa dinâmica, por que não está dando certo a fiscalização em relação aos maus feitos? E, ao mesmo tempo, nós temos lá no negócio que produz, que tem selo de qualidade, etc., muitas vezes com multas que levam anos para ser resolvidas e depois eles são inocentados lá na frente, isso atrapalha todo o negócio dele, porque ele precisa desse selo, de toda essa garantia para vender para o mundo. E isso é importante quando a gente fala de meio ambiente, porque a gente precisa parar com essa discussão que é uma coisa ou outra. Não é desenvolvimento ou sustentabilidade, são os dois juntos. Eu posso desenvolver com sustentabilidade. Aliás, são palavras tão lindas para ficarem tão separadas. Desenvolvimento sustentável significa desenvolvimento com responsabilidade. Responsabilidade do produtor, do agronegócio, responsabilidade do cidadão brasileiro, responsabilidade do poder público. Então, cada um fazendo a sua parte. Já temos uma das mais modernas legislações do mundo, graças ao Congresso Nacional. Nos últimos anos, nós aprovamos a política nacional, nós temos o Código Florestal, nós temos a Lei de Biodiversidade, nós temos a Política Nacional de Clima, só falta agora do manejo de uso de fogo, que essa é uma exigência do Código Florestal, que quem sabe na comissão agora nós podemos avançar também nessa legislação, apresentar algum anteprojeto para o Senado discutir também. Minha última perguntinha, programa Chegando ao Fim. A senhora comentava que um pouco antes da gravação dessa entrevista, sua percepção das imagens que a senhora viu em loco, do sobrevoo às regiões atingidas. Qual é o recado agora para a população brasileira que não está vendo isso de perto, para que ouça a senhora e nos diga quais são as chances que temos de reconstituição do Pantanal, de reversão de um cenário como esse? Bom, são 3 milhões de hectares destruídos, para se ter uma ideia, é maior do que todo o estado do Sergipe. São 20% do Pantanal. Eu não posso falar nisso porque eu me emociono, porque eu sou nascida aqui. Nós sobrevoamos helicóptero e eu não vi nenhum animal vivo. É claro que quando tem o fogo, ou quando ele já destruiu, os animais fogem. Mas a gente viu cenas lamentáveis. Imagina você ver uma onça pintada com as quatro patas queimadas, carcaças de jacaré e filhotes mortos. A gente até consegue recuperar mais rapidamente a flora. Desses 20%, é possível que a gente retome 10%, mas quando a gente fala de animais, não. Então, eu quero agradecer, ao finalizar, Ângela, o povo brasileiro. Porque eu vi a chuva, a água que faltou do céu para irrigar e apagar o incêndio do Pantanal, não faltou essa água na face do povo brasileiro. Eu vi as pessoas comovidas, indignadas. E agora, nesse momento, na comissão, é hora de ação e ação efetiva. Senadora, muito obrigada por essa conversa. Eu conversei aqui no programa Argumento com a senadora Simone Tebet. Ela que é membro da comissão criada para acompanhar de perto as ações de combate aos incêndios no Pantanal. Estima-se que mais de 20% do bioma já tenham sido atingidos pelo fogo. A você que está em casa, mais uma vez, obrigada pela atenção. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto